Basta Autumn e Brommer tá claro preparar pra demonstrar na potência a riba pista de Curaçao International Raceway. DragFest 2015 celebrando 44 anos de drag racing na Corso e 19 anos de Curaçao International Raceway. Trabalho grande está tomando lugar pra DragFest 2015. Corso, preparado pra DragFest 2015, que vai estar mais grande que nunca. Miembro da Fundação Autosport Curaçao adunou uma explicação completa de tudo o qual que te beijas hoje. É dia na vinho. Começando por dia a março 28 de April, teco já sabra, todos de mei, da dia na ambiente, drama e adrenalina. Aí é na Curaçao International Raceway. A Curaçao International Raceway. A Curaçao International Raceway.